Nas unidades básicas de saúde, todos os prontuários dos pacientes ainda são escritos à mão e em papel. Mas em breve, esses documentos físicos vão passar a ser prontuários eletrônicos online. Segundo o gestor interino de promoção da saúde, esse processo tem várias etapas. Uma, que é a internet de ultra velocidade, que todos os serviços de saúde contará com a internet com fibra ótica até metade do ano que vem. Uma segunda etapa, que é os hardwares, o maquinário, ou seja, todos os computadores. Só este ano a gente já está abrindo um processo licitatório para comprar mais 170 computadores para a rede municipal de saúde. O ano que vem a gente vai abrir, no início do ano, mais um para mais 170 equipamentos, podendo assim suprir a rede municipal de saúde com o número de maquinário suficiente para isso. A terceira etapa é a etapa do sistema de gestão integrado. O software que será usado em toda a rede é resultado de um trabalho da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde em conjunto com a Cijum, Companhia de Informática de Jundiaí. Tudo deve ficar pronto até dezembro de 2018. A vantagem de tudo isso é que a gente passa a ter um sistema de gestão integrado. Ou seja, o paciente em qualquer serviço de saúde que ele procurar do município de Jundiaí, lá vai ter o histórico de atendimento desse paciente. Seja quais remédios ele tomou, por quais especialidades médicas ele passou ou quais exames atuais ele tem. Então isso economiza muito a questão do atendimento. A gente consegue garantir acesso mais qualificado em tempo oportuno para esse paciente que precisa utilizar a rede municipal de saúde. Legenda Adriana Zanotto